Oi, gente! Eu sou a Tamires e hoje a pedidos, eu ouço vocês, nós vamos falar sobre o nosso pergolado. Por que a gente decidiu fazer um pergolado com essa dimensão que não ocupa o espaço todo aqui do nosso terraço? A gente vai contar todos os detalhes desse pedacinho do nosso jardim pra vocês e eu espero que vocês gostem. Se vocês não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam, não vai cair o dedinho de vocês e das próximas vezes que a gente for colocando os vídeos aqui, vocês sempre vão receber esse conteúdo, então não percam! Se inscrevam e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Bom, gente, eu sempre quis ter um pergolado, era um sonho meu, só que eu não queria um pergolado igual eu vejo sempre na casa de todo mundo, né? Que é um pergolado grande, onde ocupa muito do espaço. Aqui a gente tem um espaço que não é tão grande, é um jardim mais reduzido e eu queria um pergolado que ele fosse só no cantinho da parede, né? Principalmente pra preencher a nossa parede, porque é um muro gigante e eu queria que ele preenchesse um pouquinho, limitasse a parede e que eu conseguisse pendurar as minhas plantas preferidas. Então eu queria um pergolado que tivesse no cantinho dele, né? As orquídeas e na frente plantas florais, que eu gosto muito. Então foi o que eu procurei fazer aqui. O pergolado ele é bem extenso e ele não tem muita profundidade. Então com isso eu tenho um espaço longo onde eu posso colocar as minhas plantinhas e eu tenho aqui o meu pátio, né? Não é sombreado, tem um espaço liberado de luz, de iluminação, onde eu posso inclusive tomar sol no meu quintal. Então o que eu fiz? Eu coloquei um sombrite de 50%, então é onde eu tenho as minhas orquídeas. E aqui na frente eu tenho plantas florais, como 11 horas, flor de cera e outras plantinhas que vocês vão ver muito mais aqui no nosso canal. Mas eu procurei fazer algo que me atendesse, atendesse a minha necessidade. Eu não queria isolar esse espaço e ter sombra em todo o espaço, queria ter sol. E foi uma solução inteligente pra otimizar esse ambiente aqui. Na pontinha ainda, ó, do pergolado, vou subir aqui pra mostrar pra vocês. Na pontinha aqui do pergolado eu ainda coloquei essa rondana e é onde eu amarro uma corda. Então eu coloquei aqui uma corda, que também foi usada na obra. E aqui eu entrelaço trepadeiras, pra mais tarde elas ocuparem todo esse espaço aqui do pergolado. Então uma ideia bem legal. E em cada nó desse que eu dei, dessa corda que passa na rondana, eu coloco uma plantinha pendurada. Agora eu tirei pra vocês verem melhor, mas aqui eu coloco várias plantinhas nos ganchinhos aqui. E aí, curtiram? Eu vou mostrar o vídeo pra vocês de como a gente fez passo a passo desse pergolado. E eu espero que vocês gostem. Nesse vídeo tem as medidas, tem instruções. É um vídeo bem completo e eu vou compartilhar por aqui pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, pegamos a trena pra medir certinho pra vocês. Ó, tô medindo aqui pra vocês pra não ficar disse-me-disse. Ó, de profundidade nós temos aqui 52 centímetros, é o que tá marcando. O pergolado ele tem 4 metros de comprimento e 52 centímetros de profundidade, né? De largura. Então, essa é a medida exata, tá? Se você quer fazer esse projeto. E o que que você vai precisar? De duas madeiras com esse tamanho, tá? De 4 metros de comprimento, né? Duas madeiras e 6 ripinhas de 52 centímetros pra você fazer essa estrutura, tá? Que eu chamo aqui de escada invertida, né? E aí, eu fiz mais um detalhe. Então, eu usei mais 3 madeirinhas, tá? Porque eu quis fazer esse quadro embaixo, esse desenho. Então, aí você vai precisar de mais duas madeiras de 52 centímetros, né? E uma madeira de 4 metros pra botar embaixo, pra fazer esse quadro certinho. E aí, o que que eu aconselho que vocês façam, tá? Aqui não precisou, porque eu fiz uma estrutura bem reforçada. Mas, vocês podendo fazer, é só instalar uma mão francesa, tá? Na estrutura, pra dar mais força. Então, você pode colocar aqui umas 4 mãos francesas, ou duas, né? Quanto você achar necessário. Pra reforçar a estrutura embaixo e não fazer com que a madeira, ela dê uma arqueada depois com o tempo. Oi, gente! Eu que não paro quieto, ontem mesmo já comecei a pensar nas moradoras que eu ia colocar aqui, nesse pergolado. Então, eu me apaixonei por uma trepadeira sete léguas, né? Que também é conhecida como podranha ricasoliana. Muito difícil esse nome. E uma buganville que eu nem sei a cor, gente. Eu achei linda, ela já tava grandona. E vai ser na surpresa, tá? Não sei se ela é rosa, vermelha, branca. Vai ser o que Deus quiser. Então, ficou assim. A gente plantou esse vaso bem grande pra ela ganhar espaço, né? Principalmente a buganville, que precisa de espaço pras raízes. A gente colocou nesse vasão com o barro que ela já tava e substrato e terra, tá? Agora a gente vai esperá-las crescerem pra gente poder enrolar no pergolado. E aí, não satisfeita com as plantinhas que eu coloquei no vaso abaixo do pergolado, a gente tinha essas rodanas pretas que a gente tinha comprado um tempão atrás numa loja de construção. Então, a gente resolveu encaixar na base, né? Do pergolado. E aí, a gente trançou com essa amarração, só com nozinho, essas cordas, tá? A gente vai fazer dos dois lados. Por enquanto, vai ficar dessa forma. Não vou colocar vaso, nada disso. Enrolei o finalzinho da ponta. Porque, provavelmente, eu vou colocar um vasinho aí depois dentro desse enroladinho da corda, tá? Mas, por enquanto, ela vai ficar assim até eu ter uma ideia. O mais bacana, gente, é a gente construindo, aos poucos, o que a gente quer, tá? Não precisa fazer de uma vez só. Então, cada dia a gente faz um pouquinho e vai vendo como a gente quer fazer as alterações. Ficou assim. Fiz a mesma coisa do outro lado. Dei os três nozinhos. E enrolei o finalzinho da corda embaixo também, tá? Só pra dar um acabamento. E ficou assim. Eu já tô amando esse pergolado. Dei os três nozinhos. Dei os três nozinhos. Dei os três nozinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, é um conteúdo que muita gente pede aqui no canal e pede também no nosso Instagram, então eu espero ter atendido a expectativa de vocês. Beijo grande e até o próximo vídeo. Se você não está inscrito no nosso canal, perde tempo não, se inscreva. Até logo.